Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sim. 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 E se desprezante, me tem que vai ser um brilho bastante patético. E eu não vou criar assim. Eu vou ser um brilho, e como você vai ser? Mas sim, pelo nesse caminho, um reino, pode ser. É o que é uma vida, é o que é uma vida, é uma vida, é uma vida, é um brilho. Mas não é um brilho, é um brilho. E se sente um brilho, é um brilho, é um brilho, é um brilho, é um brilho. Eu vou criar um brilho, é um brilho, é um brilho, é um brilho. Como você vai ficar com a vida? E se sente um brilho, é um brilho, é um brilho. E agora, por isso, eu vou ficar com a vida. Mas não se esqueça, mas a vida. E se sente um brilho. E se sente um brilho, é um brilho, é um brilho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Disco me! Disco girl! Disco vibe! Disco! Disco along the way! Disco! Disco! Disco girl! Disco! Disco vibe! Disco! 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí Flamengo E aí